O vereador de Arapongas, Miguel Messias, é um dos políticos que apoia o movimento Tarifa Zero. Ele faz parte da comissão do movimento e nessa segunda, a Via Par fechou novamente a Via Alternativa. Documentos apresentados pelo vereador mostram que a concessionária agiu dentro da lei e que esse acordo e responsabilidade sobre a via foram feitos em administrações passadas. A administração do ex-prefeito Padre BF em Arapongas teve duas situações. Uma de 14 de novembro de 2014, quando foi apresentado um acordo para que pudesse fazer um serviço, uma troca em uma obra na saída para Apucarana, em frente às lojas da van. E isso, a Via Par faria a obra e o prefeito permitia que eles pudessem fazer o tal chamado muro da discórdia, um muro que margeia um novo lote industrial de Arapongas que não foi constituído ainda. Foi comprado para fazer, mas não foi constituído. Com isso, esse primeiro acordo entre a ex-administração favoreceu que a Via Par desse legalidade para fazer o muro. Ponto. Agora, no termo, depois de ter perdido a campanha, o mesmo veio e fez um outro acordo com a empresa Via Par, amarrando e possibilitando que permanecesse barrado o direito de abrir aquela via, aproximadamente 400 metros, como eu falei, para que pudesse ter acesso à extensão de uma rua que nós temos lá, que é a Rabilonga Vermelha, a um parque industrial. E aí, com essa extensão, daria acesso na estrada velha que liga, por mais de 40 anos, Arapongas à Rolândia. Parte dessa estrada também que não passa nesse perímetro que foi aberto agora com essa legalidade. Então, o prefeito, ex-prefeito, ele assinou esse acordo novamente. Quem sabe esse acordo, se não seja assinado, não quero jogar a culpa a ele, mas digamos assim, poderíamos ter algumas condições hoje de estar liberando aquele espaço. Feito em 16 de outubro de 2016, o acordo prevê que o município de Arapongas se comprometa a fazer a fiscalização no local com o apoio dos policiais. Ele também prevê que se o município autorizar a abertura do desvio, pode sofrer uma multa de 250 mil reais. Também está previsto no acordo a autorização da construção do muro. Para o vereador, esses acordos antigos dificultam as ações do movimento. Hoje, acabou colocando alguns obstáculos para que nós possamos ter, junto ao movimento, junto às duas cidades, tanto Rolândia como Arapongas, uma válvula de escape, uma saída alternativa, que não precisamos violar a lei nenhuma, mas que buscamos o que é de direito nosso. Então, vem ao caso, a gente tenta explicar isso aqui, para que as pessoas tenham ciência, na verdade, por que que fecharam lá novamente? Porque existem documentos, como eu disse, no Supremo, em Brasília, que dão todas as normalidades que a Viapar consiga fazer manobras e fazer o que ela fez lá. Agora, nós não precisamos ficar pensando nisso. Nós temos que se unir e buscar alternativas diferentes para poder ganhar o que é de direito de um todo. Ou seja, a redução do pedágio, tanto Arapongas como Rolândia, ou a extinção. A extinção vai ser difícil, mas pelo menos a redução, que é o parâmetro que teve Mandaguari. Baseados no caso de Mandaguari, os vereadores de Arapongas pediram um esclarecimento da Viapar para o caso de Arapongas e Rolândia. Mas, segundo o vereador, a Viapar respondeu de forma genérica e não deu maiores esclarecimentos. É totalmente vazia, sem explicação nenhuma, sem dar uma colotação se iriam fazer ou não iriam fazer, ou o que nós pedimos. Resumindo, não vai fazer. Diante dessas informações aqui, para que a população possa entender, isso dificulta o processo, mas não impossibilita as cidades vizinhas conseguirem a isenção. Com certeza, pelo contrário, isso dá mais força ainda. Você vê aí, estampado no olhar de cada munícipe, tanto quanto de Rolândia como de Arapongas, os vereadores, volto a frisar, tanto de Rolândia, unânimes, a gente tem conhecimento dos amigos vereadores, como os nossos vereadores de Arapongas, somos em 15 vereadores, são todos unânimes, cada um dentro do seu modo de expressar, do seu jeito de ser, mas de forma alguma se acovarda em poder acampar essa luta junto com esse povo ordeiro trabalhador dessas duas cidades. Isso faz com que tenhamos mais forças, mais objetivo de ir à luta, buscar alternativas, discutir com inteligência os caminhos para poder ter essa conquista. Isso sim que é importante. O vereador informou que a Comissão Tarifa Zero de Rolândia e Arapongas deve se reunir essa semana para decidir as novas ações e medidas do movimento.